Olá meninas, boa tarde. Hoje eu vim aqui, como eu disse no último vídeo, nossa, eu comecei enrolando, para falar sobre a minha experiência com o Enem. Como eu já dei uma parcialzinha básica, eu já sou usuária de Enem há quatro meses consecutivos, mas eu já tive uma experiência com o Enem há alguns anos atrás, há mais ou menos uns sete, oito anos atrás, por aí mais ou menos. E o meu cabelo é cacheado, bem cacheado, cacheado tipo de vulca, sabe aquele cabelo que quando cega, cacheia e faz o que assim, ó, meu cabelo é bem assim, gente, terrível. Mas até que com bastante, uma tonelada de cremes e gels, ele até fica uns cachinhos bem bonitinhos. Mas sabe quando você não... assim, eu gosto do cabelo, mas o cabelo no meu rosto eu não gosto, gente, vai entender, né, só eu vou entender mesmo. Então eu comecei a usar a Enem, através da época, há sete, oito anos atrás, na época, por uma ex-cunhada minha que usava na filha dela, que tinha um cabelo bem, bem afo. Ficou bonito o cabelo dela, né, ficou bem bonito mesmo. Eu comecei a usar, eu e a minha filha mais velha, de 19 anos. É, o cabelo da minha filha também é igual o meu, né, se tu vir der até pior, assim, mais cacheadão. E o cabelo dela ficou lindo na época, né, muito bonito também. Depois dela até com falta de tempo, enfim, isso, com essas coisas, ela acabou pagando antes de passar. É, mas assim, eu comecei a passar, só que naquela época a gente, eu não tinha o tamanho de informações que eu tenho hoje, sobre hidratação, sobre meditação, sobre todas essas coisas. Eu não tinha, né, naquela época a gente não tinha nem computador em casa, pra você ter ideia. Eu só tacava em dia, tacava em dia, tacava em dia, tacava em dia, toda semana. Uma vez por semana eu usava o René. tacava em dia, tacava em dia, tacava em dia, uma vez a cada 200 mil anos eu passava aquele tupinho branco, não me lembro agora a marca, gente, falhou na cabeça a marca. Ele parece um Ené, só que ele é branco. Aí eu passava aquele uma vez na vida, era bom o tempo, eu tratava bem. Só que a falta de cuidado acabou fazendo com que o meu cabelo quebrasse muito, desse muita queda. as ponta se ligaram muito, e ele era grandão, ele era bem maior do que ele é hoje, né, então eu, mesmo assim, eu continuei passando, né, não louca, tacanene, 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 ele tinha um brilho muito grande naquela época, sabe, gente? Talvez até mais do que o que ele tem hoje, pra vocês terem ideia. Mas ele quebrava muito, ele arrebentava muito, ele ficou muito fraco. E eu ainda consegui levar por uns dois, dois anos ainda. Só que aí depois eu, já era mais nova, tinha o que, naquela época, 29, 30 anos, pintei o máximo, e eu quis experimentar outras coisas. Eu falei, ah, eu queria mudar a cor, eu queria, não sei, fazer alguma coisa, eu queria pintar de vermelho, como eu realmente pintei depois, mais pra frente. Aí o que eu fiz? Eu falei, ah, não vou mais usar Ené, não quero mais usar Ené, vou dar um tempo de Ené, vou fazer outras coisas. Aí o que eu fiz? Parei de passar, fiquei, deixei a raiz crescendo, deixei a raiz crescendo, fiquei só na chapinha, só na, né, na escovinha. Quando a raiz virgem chegou mais ou menos no tamanho que eu vi que dava pra cortar, eu passei a tesoura, bem curtinho, assim, bem curtinho. Aí fui fazer outras coisas. Fiz, não sei, fiz tanta coisa, gente, vocês não tem ideia, tanta, não sei, tanta tranqueira que eu passei no meu cabelo, não, tranqueira não, vamos falar mal dos produtos também. Mas o que, às vezes, o que não foi bom pra mim, pode ser bom pra outras pessoas. Mas eu usei tanta coisa no meu cabelo, usei a Hair Life, né, usei um da caixinha rosa chamado Easy, que é a minha comadre, a marinha da minha filha mais velha, até que já faleceu, que Deus abenha a minha comadre. Ela passava nos cabelos dela, e ó, ela vai passar também, passei também. Ixi, eu fiz muita coisa no meu cabelo, gente, meu cabelo, coitado, teve uma época que ele tava muito revoltado com a minha pessoa. Se fosse, se fosse uma pessoa, teria fugido de casa. Mas, enfim, aí pintei de vermelho, vermelho, na época, vermelho cereja. Vermelho cereja. E eu com essa cara, essa cor, né, mulata, é quase mulata, acho que eu sou de mulata, né, gente, não sei. Pintei de vermelho cereja. Ah, a minha tá me achando, me achei, né, me achei de vermelho, cabelo vermelho cereja. Tá parecendo, ah, sei lá o quê. Mas, enfim. E os outros foram passando, depois eu pintei de quase mel, depois eu fiquei quase loira, depois, nossa, eu fiz muita coisa com meu cabelo, gente, eu fiz muita coisa. Meu cabelo, tadinho do meu cabelo, pobre cabelo. Mas, enfim, chegando aos dias de hoje, mais ou menos no mês de março, eu resolvi fazer uma progressiva. Não me perguntem do que que eu não sei, eu cheguei lá no salão da Cléo, aqui em cima, eu falei, Cléo, quero fazer uma progressiva. É quanto? É tanto. Fui lá, no dia fiz. Na hora ficou bonito, ficou legal. Lembrando que, em janeiro, eu tinha também papel pintado de vermelho. Vermelho, Bordeaux, se não me engano. Da Garnier. Bordeaux, acho que foi uma coisa assim. Não ficou vermelhão, que nem o cereja naquela época, mas ficou um tom avermelhado, assim, ficou legal. Aí, fiz a progressiva, tudo, na hora ficou, não existe. Ela só bateu com o secador, assim, sei que o secador bateu, tava ótima, maravilhoso. Aí, tá bom. Aí, só que, conforme foi passando as lavagens, eu fui, ele foi voltando, meio que, não, é, não cacheado como era, mas ele foi dando uma, né, não ficou lisinho como ele ficou no dia. Ainda fiquei de voltar lá e fazer de novo, mas depois eu falei, ah, não, não vou voltar, não. Aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet, enfim, né, e através do Facebook eu achei a comunidade, a comunidade é antiga, né, a comunidade da época do Orkut, né, os grupos sobre o Enes. Comecei a pesquisar e achei os grupos sobre o Enes. Aí, nossa, gente, quanta informação. Eu era muito burrica e não sabia de nada, gente. Pelo amor de Deus. Como eu maltratei do meu cabelo. Quando eu conheci os grupos, eu falei, gente do céu, eu não, eu não tratava do meu cabelo. Eu judiei no meu cabelo. Gente, vocês não têm noção. Nossa, eu fiquei com remorso de tudo o tanto que eu fiz no meu cabelo. E saber que tinha uma série de coisas que podiam ser feitas. Meditação, hidratação, cauterização. Nossa, muita coisa. Cronograma. Eu não sabia nem o que era pra onde que ia isso. Eu não sabia nem o que era isso. Mas, desculpa. Mas, enfim. Aí, comecei a passar o Enes. Né? Pesquisei muito. Pensei muito de novo também. Comecei a passar o Enes agora em setembro. Comecei em setembro. Comecei com o Enes pelúcia forte. Eu vou tacar logo um forte. Que pra, né? No começo eu passava duas vezes na semana. Mas aí começou muito ansiosa. Tava demorando pra finalizar. Comecei a passar segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. E domingo. Enfim. Passava, teve, acho que teve semanas que eu até passei dia sem dia não. E, enfim. Comecei com o Enes. Com o Enes. Pelúcia forte. E, depois que ele já atingiu um bom, assim, um vício, que já tava bem onduladão, eu passei com o Enes extra forte. Que foi, junto com as potencializações, com as misturinhas que eu já falei que eu sou adepta a fazer, eu consegui alisar a minha raiz. Eu vou tá falando sobre isso em tempo de outros vídeos. o Enes extra forte foi ótimo pra mim. Foi maravilhoso. Foi o que realmente deu o liso, o liso total no meu cabelo. Foi o Enes extra forte, claro, junto com as potencializações. E agora, nesse momento, já fazem quatro aplicações que eu tô com o Renan. Como ele já tá lisão, eu falei, eu vou passar o Renan por ser um pouquinho mais fraco, né? e por aí. E pelo fato do Renan, ele tá mais brilhado no meu cabelo. O Renan, eu gosto muito do Renan. Enfim, é isso, gente. Eu faço muita humectação, eu faço pelo menos uma hidratação na semana, uma humectação agora. Agora, eu tô fazendo de 15, 15 dias, porque o meu cabelo tava querendo dar um arco, né? Ficar um pouquinho de ouro, eu falei, não, eu vou fazer só agora de 15 em 15 dias mais por causa pra não acontecer essas plantas espigadas, né? E, enfim, e é isso. Agora eu tô cuidando. No decorrer dos vídeos, eu vou mostrar todos os produtinhos que eu uso, vou falar de cada um deles pra vocês, tudo que eu uso, tudo que faz bem com o meu cabelo, tudo que não fez. Eu vou estar falando pra vocês tudo direitinho no próximo vídeo. Esse vídeo mesmo foi pra dar a promessa que eu fiz no vídeo de inauguração, que eu falei que eu ia falar da história do meu cabelo nesses últimos anos com o Enem. Amanhã eu não devo ter tempo de gravar, domingo também não, mas corrido, negócio de compra de Natal, essas coisas, maridão em casa, como é que é, né? Eu devo gravar alguma coisa lá pra segunda-feira ou terça. Não, domingo, não sei, domingo não, domingo meu marido trabalha, domingo, domingo meu marido tá de plantão. Domingo eu devo gravar alguma coisa pra mostrar pra vocês. Enfim, é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o negão, negão da minha vida. Não olha de ficar bravo quando eu falo isso. Negão, negão, negão. Eu falei, não, amor, aquele é branqueiro, sabe? Ele é bem branco. O cabelo dele é tão liso que chega a ser assim, ó. Parece um barco simples. Certinho. Não pode ver esse vídeo novo. aí, enfim. Aí eu falo, negão, 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 ele fica seumado. Mas, enfim, eu falei, não, negão é o Enem, é lá. E é isso, gente. Eu fiz mais pra compartilhar mesmo essa experiência minha com o Enem no decorrer dos anos. E no próximo vídeo eu vou estar falando de outras coisas, dos meus tratamentos, dos meus cremes. Quero falar de uma coisa que eu não tenho visto aí nos canais, pelo menos eu não sei se eu não procurei a fundo, mas eu vou dar uma procurada sobre o Aditil. Aditil. Quero falar sobre o Aditil, um composto em vitamina A e vitamina D, que eu quero, eu tô usando ele já faz três meses e deu outra vida pro meu cabelo, eu vou estar falando dele. Tá? É uma misturinha minha minha e eu que resolvi fazer e acabou dando certo pro meu cabelo. Talvez domingo eu vou gravar sobre isso pra vocês, eu vou postar domingo um vídeo sobre isso pra vocês, o Aditil. Eu não vi nada por aí nos canais, mas enfim, se já tem, vocês me dão um toquinho pro cara lá ver. Mas se não tem, vocês vão ver aqui, tá? E é isso, gente. Que vocês tenham uma boa tarde, um ótimo final de tarde pra mim, pra quem tá vibe agora, eu não sei, pra vocês que vão se reorar que vocês vão ver. Repara não, gente, que eu sou meio pancadinha. E uma ótima sexta pra vocês. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não repara minha unha até o que eu vou fazer hoje. Ah, não posso esquecer, não posso esquecer de falar isso. Eu quero mandar um beijo pra uma pessoa muito especial que, que, desde o primeiro dia que eu visitei o canal dela, o primeiro vídeo que eu vi, por acaso até, sabe, por acaso, eu vi alguma coisa sobre unha, se não me engano. Foi, falando da outra, o nominho lá, sabe quando vocês vêem lá no YouTube o nominho? Ah, não sei, agora você tá de unha, eu falei, opa, unha, vou lá ver o que é. era a Lu Paganelli. Um amor de pessoa. Uma pessoa que, desde o primeiro vídeo dela, ela me conquistou, porque eu falo que ela é muito viciante. Esses vídeos dela são muito viciantes. Eu começo assistindo e não consigo parar mais. Essa noite, eu fiquei até as duas e meia da manhã assistindo os vídeos dela. Muito legal. Tô aprendendo muito com ela. Queria mandar um beijo especial pra ela. Eu quero dizer que ela é a marinha do meu canal, porque ela foi a primeira que entrou, a primeira que comentou, a primeira que me deu as boas-vindas e abençoou o meu canal. Lu, um beijo. Tô adorando interagir com você. Tô adorando. Adorei te conhecer. E que... Que esse canal faça muito sucesso, assim como o senhor tá fazendo também. Que a gente possa, unidas, ajudar esse pessoal todo aí que usa emê, que mexe com cabelo, com pele. Um beijo pra você. Um beijo bem grande pra você, viu? Você é a madrinha do meu canal. Você tá bom. Enfim, se você não quiser também, tudo bem. Mas pra mim, você é, você é e ponto final. Beijo, Lulu. Beijo no seu coração. Beijo, gente. Tchau. Fui. Chega de enrolação. Esse vídeo já ficou grande demais. Um beijo e até a próxima. Fui. E adeus sempre na frente. Bota adeus sempre na frente de tudo que você vai fazer, viu? Beijo. Fui. Fui.